G. W. F. Hegel, Ciência da Lógica 3, a lógica subjetiva ou doutrina do conceito. A unidade hegeliana explica-se pelo jogo especulativo da dualidade, conteúdo e forma, interior e exterior, sujeito e objeto, liberdade e necessidade, conceito e história, lógica e ciências reais, eterno problema do mesmo e do outro. Este volume é a terceira parte do todo, o sistema. Para Hegel, o conceito é uma base absoluta que se colocou livre e reflexivamente. O próprio conceito é a totalidade da lógica ou a lógica como totalidade. O conceito é de fato totalidade, como resultado, base e fundamento dos momentos cuja articulação o constitui em seu dever. Toda lógica objetiva pode e deve ser lida como a gênese do conceito, a relação entre substância e conceito. O conceito é a unidade absoluta do ser e do reflexo desse ser e em para si. O conceito só pode ser apreendido como base, como primeiro termo quando aparece como resultado. A verdade é sempre idêntica à falsidade do falso. O fato de reconhecer o espinosismo, perfeitamente verdadeiro, não significa ter atingido um ponto de plenitude que não poderia mais ser superado. Mas que esse sistema é apreendido como um momento do processo global da filosofia, o espírito no movimento de seu aparecimento. O caráter essencial e necessário do ponto de vista de Spinoza reside no vigor com que ele marca a imanência da própria verdade. seu erro, se é lícito falar de erro, é que ele permaneceu com a substância como com um universo completo em si mesmo e já dado ali. A substância ainda não é o conceito, e a substância, tendo chegado à sua própria perfeição, não é outra senão o conceito. Conceito e liberdade revelam-se idênticos em todo o rigor. A liberdade conota o movimento e o conceito também, um processo sem fim. No conceito abriu o reino da liberdade. O conceito do conceito designa o conceito em si. O conceito existente é o sujeito livre, o eu da autoconsciência. Não o psicológico que marquei com imediatismo e contingência, mas pura consciência. A religião expressa na ordem da representação, o mesmo movimento da filosofia, na do conceito. Uma libertação em relação à perspectiva. A verdade da história está na relação que liga os eventos entre si. A verdade sempre se relaciona com a realidade do objeto. O princípio de contradição é a única forma em que algo foi dito sobre a natureza do real. O conceito se mostra como a unidade do ser e da essência. O imediato é antes de tudo o ser. Sua internalização como essência lhe dá acesso à aparência. Este verdadeiro imediatismo é o conceito. É na substância que o ser e a essência estão contidos. O conceito é apenas em si a verdade. O conceito puro é o absolutamente infinito, incondicionado e livre. O movimento vai do universal ao particular e vice-versa em sua unidade negativa. Toda determinação é uma negação. O fim é autêntico apenas como conteúdo, mostrando a exterioridade aparente como sua. Em Hegel a forma qualifica a exterioridade. O fato de ser chamada de vazia não implica em nenhum grau uma postulação de sua evanescência. Três níveis. De baixo para cima. O inorgânico. O não espiritual. O não vivo. Sujeito à pura necessidade. O orgânico e o espiritual em que o engajamento da consciência expressa a plena imanência do princípio dinâmico que se move. A ideia é posta como a unidade absoluta do conceito puro e sua realidade. em que o engajamento da consciência expressa a plena imanência do princípio dinâmico que se move. Amém. 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 Amém.